E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série ETERNAL. Fala Caligame. Olá pessoas, finalmente saiu aí. É isso aí galera, olha só. Hoje nós temos aqui um Prime Griffin. Olha só, ele tá brigando com os bichos que não devem, galera. Tá brigando com... eu acho que aquele lá morreu, mas morreu pro Kentrossaurus. E agora o nosso coisa tá brigando com o Kentrossaurus, aí não dá certo, amor. Tenta matar ele... aí não, ele vai matar os outros juntos, né? Vai matar o dragão, assim. É, vou tentar... e olha como ele é pequenininho galera, que é a diferença desse daqui pro outro. Não fica muito perto, não sei, eu acho que eu vou te dar o seu poetor. Não, ele já desviou, já. Agora mata o Kentrossaurus. Mas o Kentrossaurus dá dano, né? Dá dano de retorno e dá dano de queima... de fogo. E dá dano de sangramento também. Matei. Matou, beleza. Ele já tá morrendo pro... Ah, deixa aí, agora beleza. Agora ele pode comer... Ele tá atrás de ti? Não tá, filha da mãe. Calma aí, calma aí. Fica... vem direto pra cá pra mim isso. Ih, tá aí, tá aí. Aí não. Desce, desce. Olha só a porrada que eu levei. Tá vindo? Ele é rápido ou não? Ele é devagar. Tá em nossa direção, ele é leve. Beleza, beleza. Beleza, ele é leve. É, se ele vir na minha direção, você vai ter ele tudo. Ih, tá aí no entulgo agora. Tá aí no entulgo agora. Nossa, deu um lag. Deu um lag e ele teleportou pra... Aí, vem em mim, vem em mim. Só na cara. Ih, mo... cuidado! Calma, vai. Tem um golem atrás de você. Embaixo de você, o golem. Correu de mim, correu de mim. Se ele vir na minha direção, acerto tudo, gente. Acerta essas aí, ó. Acertei, caiu. Aqui é piloto, galera. Ele virou pedra o golem, peraí. Eu tô sem prime? Desce aí, mo. Traz as prime aí que você comeu o prime. Tô com prime, será? Deve tá, com certeza. Você comeu o bicho ali? Ah, tem. Tem nove mil... Nossa, nove mil prime... Nossa, nossa. Vamos farmar esse bicho aqui, peraí. Pronto. Não, não tem nem uma praia. Deixa eu pegar. Ah, o Hawking golem! Ele vê em mim? Deixa eu pegar logo, deixa eu pegar logo, peraí. Cadê, cadê a praia? Achei, achei. Ah, ele vai atirar pedra. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vou. Come ele, pô. Pô, você tá com prime ou ravem? Você mata aí. Ih, você dá nove mil de dano. Quanto de vida ele tem? Um milhão, mata ele aí. Esse aí dá dano de sangramento mesmo. Deixa eu ver se ele tá com fome, galera. Por exemplo, mano. Deixa eu ver. Opa, vai pra lá, gole. Tá atirando fogo ainda. Eu acho que ele não tem fôlego, não, mô. Ah, tem sim. Ele tá morrendo. Mas eu acho que ele doma antes disso, galera. Muito antes, olha aí. 249 levels. Um level 500. Aí sim, hein. Nós vamos ter o nosso female prime griffin. Sai daqui, piranha. Cancela. Ai, me deu. Opa. Cuidado. Boa, mata. Meio, eu não consigo pegar ele. Caraca, isso é isso. Dá um jeito aí que o goleiro tá limpa. Aí, consegui parar. Meio que parar. Aí. Pega, pega. Nossa, tá muito descontrolado. É sem coisa mesmo? Tá muito rápido esse negócio quando sai da água. Não consigo. Vem em mim, vem em mim. É claro, o outro também era. O griffin não tem cela. Só se fizer alguma pra ele ter defesa, né? Ele tá lentão, né, galera? Tomara que ele seja... Deixa eu pegar pro golem de novo, amor. Vocês gostou desse golem? Eu não tô vendo, pô. É a pedra que tem perto de você. Ah, a pedra cinza ali. É. Deixa eu montar nele. Aí, consegui. Boa. Bonitão. Ó, amor. Em primeira pessoa, o mapa tá claro. É? Sim. Teve uma atualização no mapa, galera. Que a gente entrou aqui agora. Parece que o mapa está bugado da iluminação dele. Porque, olha só. Em primeira pessoa, o mapa fica claro. Em terceiro, o mapa tá escuro. Né, amor? Olha em primeira pessoa, no teu dragão. Não tá mais claro? Pra mim, tá a mesma coisa, amor. Pra mim, no griffin tá mais claro. Em primeira. E começou a chover agora, pra terminar do lado de cá, vai ficar mais escuro ainda, né? A única coisa boa é que tá com som agora. O mapa todinho. É, o mapa todinho tá com som. Mas aí, ela foi fazer alguma coisa nas iluminações. E deu uma bugadinha. É um mapa é bonito de qualquer jeito. Deixa eu... Vou colocar aqui um pouco de speed nele, né? Esse griffin que eu achou. Olha a asa, a ponta da asa preta e tal. É bonitão. Vamos parar em algum lugar pra poder a gente ver ele bacana. Aí, dá aquela descida. Ih, ele entra dentro d'água, né? Pra você ver. Esse entra. O outro também entrava? Não lembro. Eu sei que eu não vou testar com o dragão. Esse entra dentro d'água, o dragão cai. Mas ele entra. O outro eu acho que também entrava. Depois a gente descobriu, eu acho. Deixa eu subir. Ou eu descobri em off, não lembro. De boa, os efeitos desse arco aqui. Putz, você viu? O que? Muito incrível. Ou ele saindo d'água, a água balançando. É? Porque ele bateu a asa perto. Sim, você achou? Vem cá pra tu me ajudar a matar, que ele não tá com dano no momento. Mata uma galera aqui. Acho que é melhor a gente... Não, não vamos lá no dragão não. Mas agora a gente dá uma limpada nos dragões. Não dá pra ir lá dar uma roupada? Ah, é. Não, vai com fogo. Vai com a mordida. Ah, não. Dizem que eu mato. Esse aqui é só normais. Vamos lá nos dragões. Aí a gente upa rapidão, hein. Você tá pegando fogo? É, eu sei. O rápido de fogo, eu acho. Tô bem lento, hein. Deixa eu ver se tem mais um levelzinho. Tem 38. Vamos botar aqui speed. Batei aqui nesse... Strike aqui. Deixa eu ver. Aí matei. Por enquanto ele tá lento que nem o outro, galera. Mas vamos conseguir... Deixar ele rapidão. O dano parece que foi o mesmo, né? Só temos que... Eu acho que os caras tinham que tunar mais esse grifo, velho. O grifo é tão maneiro. E esse aqui é bem menorzinho, mô. Que o outro, velho. É. Ele é menorzinho, galera. Delicadinho. Delicadinho. Ele é bonito. Ei, mô. Peguei uma argentava. Fui transformar ela naquela preta lá. Achei que a bicha ia ficar forte, né? Que nerfou ela. Nerfou? Fui chateada. Aí caquita. Aí não. Desceu. Pegando. Uh. Dá até vontade de escarona com você, mas... Dá pra andar dois, né? Eu sei. Deixa eu subir. Desce de novo. Aqui é a bruta dos dragões. Vou indo pra lá, tá? Uhum, tô indo. Meio. Que delícia ver esse bicho. Mas que nutrava. Tá chegando. Ver se tem mais um levelzinho. Pode ir. Só um pouco. 150 de speed já, hein? Vou matar esses bichos aqui no chão primeiro. Deixa eu subir. Olha como é que tá a nuvem. Tem um... Capro Sushis Alpha aqui, vem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem aqui nos dragões. Peraí, tô... Deu um lagadinho. Chegando. Pode estar tranquilo. Aí, tá vendo. Pode matar. Vou usar aqui, ó. Aí. Eu que roubei o... Kill? Acho que foi. Aí sim. 59 levels, amor. Só com esse bicho aí. Já o posto? 59? Uhum. Já tinha um pé de 38. Deixa eu ver se aí tá bem rápido. Tá ficando. Deixa eu ver rodando, ó. Vai lá dentro que vai spawnar. Bora entrar. Ó, tem um... Tem um Prime... Coisa aqui. Calma. Calma ele. Aí. Aí tá. Vamos ver se tem coisa pra gente upar aqui, galera. Deixa eu ver se o ping vai bugar. Carregando os bichos. Não, tá de boa. Acabamos de limpar. Tem que limpar já antes de vir aqui porque me... Aí, tá spawnando. Vai lá. Acho que morreu. Quebra a gereba. Tem um de poison. Matei. Meu bicho não ia imunizar fogo não. Comeu alguns. Ai meu Deus. Cuidado. Ó. Como é que... Aí foi. Como é que vai dentro da cratera, meu bichão? Desviante. Opa, achei um aqui. Já matei aqui. Tem azeite? Tem. Matei. Beleza. Não tem outro. Tá gostando tá bom, hein? Tá gostando. Tá gostando. Aqui tem mais um, ó. Tem dois. Eles são bons porque esses bichos dão muito XP, velho. Olha aí, mais 32 levels. Boa. Tá mais speed porque eu quero meu bicho bem rápido. Vem aqui pro desertão agora. Pra gente matar aqui. A cobra. A cobra! Sobe. Queria dar um porradão nela, mas não deu não. Eita, meu bicho. Ele tá descendo, força. Deixa eu ver se ele vai. Levanta, levanta. Sério, sério. Eu não sei porquê. Ele não tá conseguindo voar, não. Ele não tá conseguindo voar, não. Calma aí, deixa eu ver se ele vai. Ela te deu topor. Vai, acho que ela fez alguma coisa comigo que eu não consegui mais voar. Matei, ó. 3 mil. Pô, o ataque do grifo tá meio... Deixa eu ver agora. Calma aí, deixa eu dar o ataque descendo assim. 17. Nossa. É a mesma coisa que o outro. Eu dando ele. Será que ele tem dano de sangramento também, igual aos outros primes? E eu acho que o dano desse bicho... Eu acho que eles não fizeram ainda o dano dele certo, velho. Tá errado isso. Ele tem que ter dano de sangramento. Ah, o bicho dá mais dano que eu, velho. Tá tipo porrada. Ainda dá topor, dá dano de sangramento. Aí, doideira. Será que eu também dou dano de sangramento? Eu não sei se ele tá dando. Não sei. Vou botar mais speed nele, pra ele ficar bichão. Tá pegando as coisas que tá vendendo do saquinho aqui, ó? Não, não tô pegando não. Agora eu não quero pegar não, eu quero só matar. É o peso que esse dragão aí a gente pega muita coisa. Olha o voo, cuidado. Esse dragão aí a gente pega tudo. Cuidado com a Warne aí. Ah, será que ela vai aparecer? Ah, não sei. Tomara que não. Aí tu mata ela com esse bichão aí. Não. Cuidado aí, ó. Sobe, grifo. Aí subiu. Quer que eu mato? Não tinha que matar com arma aqui. Ah, eu mato. Isso que eu consigo. Sai do meu, 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 meu. Ó, 48 mil de dano. 520. É, essa arma é muito forte. Matou? Matei. Boa. Deixa eu ver a XP dele. Não deu XP não, acho que tá. Será uma fuma assim? Acho que ele tá level máximo. É? Acho que sim, será? Olha a corrida dele. Ó, aqui dá pra correr pra caramba por causa do deserto, né? Não tem nada pra... Ó, o legal é que ele... Quando ele sai do chão, ele continua a mesma velocidade, ó. Deixa eu estudar a carreirinha dele, ó. Aí ele vai meio que parando, eu vou de novo, ó. Velocidade meio que continua. Ai, que legal. Olha isso, que legal. Parece ser um planador, né? Aham. Tem que saber usar ele, velho. Porque aí ele vai maneiro. Deu uma porrada no chão agora. Usou o bagulho e a pancada. Gostei. Isso é o que? É macho ou fêmea? É fêmea. Dá pra cruzar, será? Não sei, velho. Será que dá? Eu sei. Quero correr. Eita cobra. Tá meio amordida. Será que essa cobra dá pra domar aí? Tem que aumentar o dano dele, cara. Os caras tem que aumentar o dano dele. Não pode ser assim fraco não, galera. Não é não? Uhum. Pô. Vazei. Ah, tá bom. O cobra dá um topo danado. Vai desmaiar aí, hein. Vai correndo. Subiu. A velocidade volta. Caraca, o maior do gás é só parando. Morreu. Show. Mata esse alfa aí. E dá pra ir dentro d'água. Não, eu quero matar. Acho que ele não tá opando mais não. Ah. Ó, mergulhão. Agora sai com tudo. É bom, né? Você achar um tubarão e ele sabe. Nossa, mas eu fui muito fundo agora. Chega, ficou escuro, velho. E ele sobe com tudo, ó. Caraca, que maneiro, velho. Mergulhar, ele mergulhar assim. Olha isso. Muito foda. Muito foda. Agora fui muito longe, velho. Aí parou. Mas ele nada dentro d'água. O bicho é roubado. Legal. Isso tá vendo? Mergulhar com tudo. Ó, correndo no fundo do mar. Vou subir com tudo agora, acaba a velocidade dele. Agora que ele parou a velocidade, ó. Nossa, é fundo esse mar, hein? Meu Deus do céu. Uhum. Caraca, acaba com a velocidade todinha, velho. Deve ter algumas caves aí embaixo, né? Tem, tem. Tem caves sinistras. Depois a gente vai. Eu não sei se a gente já foi. Fomos na cave debaixo do... Da Redwood? Não. Tem uma passagem super maneira lá, velho. Muito maneira, galera. Depois a gente vai lá. Vamos pegar um bichão. Eu quero pegar um... Tussateuts. Daí a gente vai lá naquela caverna. É porque lá é meio perigoso. Lá tem muita sinidária. Nossa. É, perigoso. Muita sinidária e muito Tussateuts. E a gente não vê, tipo assim, eles ficam meio ocultos, sabe? Na parede, assim, colados. Aí quando a gente passa nele, eles vão aparecendo. Ah, você me levou lá pra gente testar o mapa. Você me levou lá pra gente testar o mapa. Nossa, nem sabe. Não, dá medo. É, esse daqui é mais rápido que o outro, mas... Uhum. Não é tanto também não. Pô, não tem tanta diferença de um pro outro, entendeu? Do Prime pro Alpha. Só o tamanho, né? Só o tamanho. Eu vou ir pra casa pra gente dar uma comparada. Tá chegando já. Mas esse aqui é visivamente mais rápido que o outro. Só saber usar ele. Uhum. É, mas gostoso de... É, ele é melhor de usar, velho. Mas ele tem que ter mais dano. Tem que ter o dano diferente do outro. O dano não tá diferente. Ainda mais que ele é a evolução do outro, né? Ah, ele é o Prime. Eu só não vou construir. Se eu construir, não dá. Cadê o outro? Ah, ele é bem menor, velho, que o outro. Tá lagando minha base, hein? Olha aqui. Ele tá bonita, né? Olha o tamanzinho, galera. Olha o tamanzinho. De um pro outro. Olha só, miniatura. O Prime. O Prime é bem pequenininho. Tá chegando agora. Tá chegando agora. Ah, cheguei mais rápido que a carga. É bem pequenininho, galera. Olha. Caraca, é muito pequeno, mano. A diferença. Nossa, é verdade. Ele é muito pequenininho, velho. Olha só, galera. A diferença. O tamanho. Tipo, esse aqui é o tamanho da asa do outro. Caraca, que loucura. Bonitão. Ele é maneiro demais. Mas ele é mais rápido, não deve ser por causa disso. Ah, acho que é. Ah, resvalou. É a águia, Zé Henrique. A gente tem o grifo. Ele não faz nada diferente. Ele pega na pata, mas não faz nada outra coisa, não. Aqui, ó. Ah, ó. Viu? Cadê? Ah, a tua águia do mal, né? Cursa de arã. Aham. Deixa eu descer aqui. Deixa eu parar ele aqui pra gente ver ele direitinho. Vou arrumar um lugarzinho pra eles ficar aqui. Eles estão ficando cheio de bicho. Estão ficando tomutuados. Tinha um cara falando pra gente pegar um prime ursão, né? Já que não dá pra gente evoluir, a gente vai ter que domar mesmo. Uhum. Olha só que bonito, galera. Ah, eu acho que esse aqui é mais bonito que o outro ainda, hein? Só que... Qual é o melhor? Não, o azul. Os dois, eu achei lindo os dois. Mas eu acho que... Eu acho que eles têm que mexer ainda no bicho. Porque não tem diferença, assim, em dano, essas coisas. Só velocidade mesmo. É. Tem que ter diferença, pô. O prime tem que ser mais forte. Olha aí, galera. Que bonitão. Chega aceso o bicho, ó. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Então a gente já tem as duas variações do... Do grifo agora, né? Uhum. Temos a alfa, que é aquele vermelhinho, galera. Olha lá. Que tem uns efeitos meio preto e tal, nas pontas das almas, que é bem bonitão também, ó. E temos o azulzinho, que é o pequenininho. Uhum. Só que eles têm que ter variação. Eu acho que vai ter algum update que eles vão botar o grifo prime com mais força. Mas eu acho que é isso aí. Esse foi o vídeo da gente domando o prime grifo, prime griffin, né? E agora a gente tem a coleção completinha do griffin. Depois a gente vê se a gente pega o ursão prime. Vamos pegar só os prime. Vou pegar, acho que só vou pegar só prime, velho. Só quero os fortões. Só que não tá tanta diferença. Já que eu não evoluo do alfa pro prime, vou pegar direto o prime. Mas é isso aí. Tem as evoluções também, né? Que a gente tem que fazer. Tem, tem de alguns bichos que sim tem evolução. Eu vou fazer do nosso... Quero fazer um... Pegar um alfa do nosso dragão pra gente poder fazer a evolução do Riven. Uhum. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.